Música Oi galerinha do Youtube Oi Bom, a gente tá aqui hoje na casa da minha best friend forever E a gente vai fazer uma festa surpresa pra ela E a gente já está tipo arrumada A gente está esperando o bando chegar e o salgado E daqui a pouco a gente filmou falar com vocês Bem, e aqui é a Fernanda como vocês sabem Beijo E aqui é a Fernanda como vocês sabem That I know Música 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 Música